Versos, poesias, canções, flores, tudo em homenagem à mulher. Um mês especial, mas nem tudo são flores. Muitas mulheres ainda lutam por espaços, outras pelos moradores do seu bairro, como Fátima Ferreira de Almeida, presidente do Parque Geórgia, região do Cochipó. É bastante corrido, porque lá a gente tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser mulher, às vezes a gente tem que ser autoritária. Na área da justiça, a mulher ocupa posições importantes, apesar das lutas que enfrenta no dia a dia neste mundo competitivo, como ressalta a corregedora da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. No serviço público existe uma igualdade maior, porque o serviço público seleciona por concurso, então o mais capacitado deve passar a igualdade, conforme o seu conhecimento. Na polícia militar, ela se destaca fora e dentro dos quartéis e nas instituições públicas, como a segundo sargento, Juliana Moraes, com 20 anos de carreira. Eu acho que a gente está aí para ocupar espaço, né, e onde tiver espaço e a gente for bem acolhida, a gente com certeza vai desempenhar a nossa função com muita dedicação, né. Nos anos de 2016 e 2017, o Estado de Mato Grosso teve um aumento real de 9 mil casos de violência doméstica, confirmados em relação aos anos anteriores. Nós tivemos um aumento tanto na violência doméstica e familiar, que é a maior violência que as mulheres enfrentam ainda, quanto nas violências fora de casa também. Então as mulheres ainda estão sendo muito agredidas. Nós não sabemos se esse aumento nas estatísticas, se devem a mulher hoje confiar na legislação, ou se realmente nós tivemos um aumento de violência. A professora da UFMT, Ludmila Brandão, pediu para se manifestar contra a morte de mulheres. Uma das coisas que me motivou a aceitar esse convite do deputado, por estar aqui presente, foi exatamente para lembrar uma mulher muito importante, muito interessante, que foi brutalmente assassinada nesse país e que eu quero oferecer para ela essa homenagem que está fazendo as mulheres aqui presentes. Eu não poderia deixar de vir aqui e lembrar o nome de Marielle. O deputado Allan Kardec foi um dos propositores desta homenagem à mulher. O Brasil é composto com mais de 50% de mulheres e nós não temos 10% de participação feminina nos parlamentos. Em outros espaços, como da justiça, por exemplo, a gente já teve um avanço significativo. Nós temos mais juízas e promotoras do que vereadoras e deputadas. Então, ainda a política é conservadora, ainda a política é machista e isso a gente precisa quebrar. O presidente, deputado Eduardo Botelho, ressalta que estas honrarias entregues às mulheres matogrossenses representam justiça. Mulher que é guerreira, é uma batalhadora, nós temos que sempre prestigiar as mulheres. O tanto que nós homenageamos as mulheres é pouco, pelo tanto da importância que ela tem para a vida cotidiana nossa, para o nosso trabalho. O ambiente de trabalho fica mais gostoso quando tem uma mulher junto, fica mais sereno, fica mais compreensível. Então, nós temos que homenagear essas pessoas que nos ajudam no trabalho, especialmente, a ter uma qualidade de vida melhor.